Fala aí rapaziada, hoje eu vim trazer uma curiosidade aí relacionada ao NBA Youngboy Que é um dos trappers aí que tá bombando muito né O motivo é o de sempre, ele é um verdadeiro real trapper É um cara que passou por vários perrengues na vida, várias fiat Então por isso que ele tem tanto hype, além do talento Mas realmente ele tem tanto hype por causa do histórico dele E hoje eu vim trazer uma curiosidade sobre isso pra vocês, se liga Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no insta arroba no ensina oz Segue no insta do canal arroba canal rap hop Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e na descrição tem meu novo canal, fechou? Ah, no primeiro link aí tem a minha vaquinha Quem puder fortalecer ajuda porque eu vou trazer um PCzão novo PC que vai me deixar bem na fita e eu vou poder representar muito mais nos vídeos pra vocês Quem bota fé no rap hop e no meu potencial vai ajudar como puder aí, sacou? Porque sabe que o quanto antes eu conseguir esse PC, melhor ainda pra vocês Então vamos dá-lhe, vamos falar sobre essa curiosidade de hoje aí, fechou? Bora Darryl Gimane era um rapper que foi até nomeado um dos 12 rappers aí de Baton Rouge Que você deveria conhecer, isso pela XXL lá em 2017 Mesmo ano da morte dele, por isso que eu falei era Ele realmente era um rapper em ascensão antes de morrer, tá ligado? E ele é bem conhecido por uns dois hits específicos aí, vou mostrar pra vocês Na verdade não são dois, são três Vou mostrar aqui os maiores hits dele Mas é isso mesmo rapaziada, o Gimane foi baleado e morto em 2017 Isso aos 22 anos lá em Baton Rouge mesmo Gimane teria deixado uma sessão de estúdio quando um cara lá desconhecido se aproximou dele E atirou na cabeça dele A morte dele aconteceu menos de seis meses depois que outro rapper lá de Baton Rouge morreu, tá ligado? Tá aparecendo o nome dele aqui embaixo Sem falar que ele morreu duas semanas após mandar uma diss pro NBA Young Boy Então, depois que ele morreu, vários fãs aí, várias pessoas começaram a dizer que se pá, o NBA tem culpa A fita é que o Gimane estava se relacionando com a irmã do NBA E segundo a uma entrevista lá e pá do Gimane, o NBA estava brabo com isso, tá ligado? Então foi aí que o Gimane lançou uma música diss com alguns disparos aí ao NBA O hit se chama Industry e já conta com mais de 65 milhões de plays no YouTube Nessa música aí, o Gimane ainda afirma que a única razão pela qual ele não matou o NBA É que ele conhece a mãe do NBA Só por isso A fita é que os dois rappers aí cresceram junto lá em Baton Rouge E os dois ganharam reconhecimento nacional por conta das suas músicas Você consegue até encontrar uma foto dele juntos aí, pá O NBA tá bem piá e o Gimane já é meio adolescente, tá ligado? NBA vem tendo aí uma ascensão gigantesca, rapaziada Cada música dele bate milhares de plays, mas na época que o Gimane estava vivo Ambos aí tinham o quê? O mesmo tipo de hype Mas enfim, após a morte do Gimane, geral começou a mirar o NBA Youngboy como um verdadeiro assassino Mas a coisa piorou demais depois que a polícia descobriu que um associado ao NBA Era o suposto suspeito pela morte do Gimane O nome dele é DeAndre Fields Quando esse cara aí foi preso, o NBA já estava preso por violar a condicional e pá E pelo que eu sei, nos dias anteriores, a morte do Gimane Ele e o NBA fizeram várias postagens nas redes sociais aí E isso acabou aumentando mais ainda a treta aí, já que os dois eram de gang civais NBA respondeu esses boatos aí na música dele, Poor One E na música ele fala dos momentos aí bons e da tensão que ele viveu com o Gimane Se liga no que ele disse Me lembro de fumar maconha com você, irmãozinho Nego, de fato, eu costumava te chamar de meu grande irmão Então você meteu o louco e transou com a minha irmã Então jogou isso na minha cara na frente da galera no Insta Eu não vou falar desse desgosto que um deu ao outro Eu segurei a minha língua e continuei minhas paradas Sempre mantive isso como gangsta Muito amor pelo meu irmão, mesmo não tendo dado nada Toda essa merda que ele fez pra mim, eu sei que ele sentia que estava me fudendo Se lembra da minha primeira vez atirando, peguei a arma e comecei a apertar Billy e Ray A gente estava no corre criminoso, toda noite roubando algo Roubaram a sua maconha, eu estava lá no meu corre, tentando fazer algum Eu continuei fumando do meu pacote, eu não poderia parar de batalhar por nada Alguma merda sumiu do seu pacote e você colocou a culpa em mim Essa merda me machucou Você sequer perguntou ao seu irmão Depois de tudo isso que você fez por mim, acha que eu te roubaria? Tive que me distanciar Fui pra norte fazer meu corre Então como dá pra perceber, rapaziada A amizade dos dois aí deve ter acabado Porque o Guimane pensou que o NBA roubou dele alguma fita Realmente o NBA Youngboy aí e o Guimane eram companheiros de estúdio, tá ligado? Mas no fim a amizade deles acabou E sem falar que um deles morreu e o outro aí segue vivão Fazendo muito sucesso Muito sucesso mesmo, tá ligado? Mais sucesso do que vários trappers O cara tem o próprio hype, tá ligado? No fim das contas o NBA foi libertado da prisão lá pela outra fita que ele tinha sido preso Ele não foi preso por causa do Guimane, foi outra fita lá Tem até em sites aí se vocês quiserem procurar E já o seu afiliado aí continua preso aguardando o julgamento E só quando acontecer nós vamos saber se realmente o NBA teve envolvimento ou não Apesar das acusações aí recaírem sobre o NBA Nada foi provado até agora e os policiais seguem investigando o cara Vamos esperar aí pra ver no que vai dar O DeAndre aí, o verdadeiro assassino Ou suposto verdadeiro assassino Chegou até a mentir que ele não tava na city Que ele não tava no local e pá Quando aconteceu a morte do Guimane Mas já foi comprovado que ele tava lá sim em Beighton Rouge Então deve dar ruim pra ele aí certamente Já o NBA não sabemos mesmo se ele tá envolvido Mas pode ser que a gente descubra aí Já é? Então é mais ou menos isso rapaziada Ah, antes de finalizar aí ó Quem gostaria de saber o porquê que ele tem essas cicatrizes aqui na cara? O NBA Youngboy Se esse vídeo bater 3 mil eu trago pra vocês, fechou? Era isso Segue no insta do Balencina Oz Segue no insta do canal Arroba canal RapHop O primeiro link da descrição tem meu novo canal E não se esquece de ativar o sininho aí, fechou? Ah, na real no primeiro link eu sempre esqueço essa porra Tá minha vaquinha rapaziada Quem puder ajudar vai ajudar legal Eu vou poder trazer um PCzão foda pro canal, fechou? Ajuda aí com o que tu tiver E se não tiver só compartilha É nóis, falou, eu fui!